O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor vieste a morrer Talvez um outro esteja vivendo e mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E chame ao lado e o mundo sofresse O meu desejo é que viva melhor Vai com Deus Veja feliz com o seu amado Veja aqui o peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Cria-se ainda te posso ajudar O arco de Deus Veja feliz com o seu amado Veja feliz com o seu amado Veja feliz com o seu amado Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso E cadáver Vem当然 Vai com o seu amado O seu amado Éu amado E eu seja 거예요 Vem tão fácil